Tô, do porra! Ele não te acha, não! É rouba! É rouba! Olha, olha, olha! Vou balançar! É vantagem, tio! Que toalha! Tem duas lá! Uma é minha! Porra, rapaz! Que? A tua banha lá depois! Eu saio com a mesma! Sabe aquela porra do chuveiro? É igreja, cara! É igreja, cara! É na igreja! Tem chuveiro aonde lá? Um é o bandeirinha, o outro é o juiz! Tô não trabalhando no hindu! Apanhou! Corta o chute, tio! Pra ficar bonito na filmagem! Deu mole! Deu mole! Vai! 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 Ele vem trazendo, tá passando ali no meio campo Tô com barulho, não sei o que ainda Ô, ele aí Ele aí Fisca e saque Fisca e saque Ó Ele aí Ele aí E aí, Renan! E aí, Renan! E aí! Isso, mano! E aí, Renan! Isso! Ah! Ah! Era boa! Foi mal ouvido, pô! Foi mal ouvido! Tem que comprar lá fora E aí, Renan! É o gol, é o gol! Não! Vai, vai! Vai, vai! Vai, Renan! Isso, isso, isso! Caramba! Caramba! Vai, vai, vai! Vai, vai! Beto! Quem é o artilheiro até agora? O artilheiro é o... André Beto de Tchenco, dois! Vai, vai, vai! Não foi nada! Não foi nada! A bola estava livre! Ele chutou a bola! Vai, Fernandes! É o gol, velho! Vem lá! Vem lá! Vem lá, Renan! Pena! Vem lá, Renan! Vem lá, é! Vem lá! Vamos lá! Aí! Não foi nada! Aí, Werner! Não foi nada! Fude nada! Ó, Daniel! Vamos lá. 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 Vamos lá.